olha a mão dela vai começar a manifestar agora, a mão dela vai entortar por causa da unha e curtir só, olha lá, aqui o esmalte que você usa, olha o esmalte aqui, aqui, aí, manifestando aqui, na unha, aí ó, aqui ó pinta isso a unha, pinta isso a unha, aí, olha aqui aí ó, aqui a mão, a mão aqui ó, o demônio que é esse aqui? a pomba gira, os pastores te enganaram quer a verdade? essa é a verdade, acabou, quer a verdade? essa é a verdade, quer ou não quer? aqui, ela tá brincando comigo? eu conheço ela, aí a mão aqui ó aqui ó, ó, agora ó, quer ver o nome de Jesus ó, segura ele coloca ele, ela fica de pé, vai ficar firme, deixa aí ó, deixa, tá manifestando só na mão dela se eu morrer e Deus me levar, acabou entendeu? mas a palavra seja pregada, vou colocar na mão dela aqui ó ó, não colocar na mão dela aqui ó, ó segura lá atrás aí que ela vai cair ó, ó o demônio aqui na corrente ó o demônio vai fechando a corrente varão aí, você pregando a mentira pros outros aí ó aí, aí ó, cai ó, vai cair ó tão, aí meu Deus, olha aí olha lá ó, caiu caiu? cadê o brinco? dá o brinco aí quem tem brinco aí, tira aí não, 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 não